A nossa ideia é fazer a economia girar, quer dizer, nós estamos injetando o máximo de recursos para proteger o emprego, para proteger o equilíbrio na economia catarinense e os ganhos sociais. E para isso você tem que fazer todo dia ações, injetar recursos, motivar o investimento para que a nossa economia continue resistindo. A média do desemprego no Brasil está acima de 9, em Santa Catarina é 4. E é exatamente esse o nosso esforço. E um dos vetores que dão a melhor resposta é o setor público, o investimento público e é mais dinâmico quando é feito pelas prefeituras. Por isso nós estamos injetando bastante recursos nas prefeituras.